Chegou aquele momento muito especial, eu sei que você já resolveu casar. Já tem o noivo, que é o mais importante, e o vestido, gente? Chegou a hora de você escolher. Ateliê Koinobori, aqui você pode locar, ou então você pode comprar o seu vestido. A partir de 12 parcelas de 239, você vem e loca o vestido. Eu adorei um que tem aqui. Ai, gente, olha, eu combinei com o meu namorido que a gente vai casar o mês que vem. É verdade, pelo menos combinando a gente tá. Eu amei esse daqui. Olha o tamanho da cauda você entrando na igreja. Gente, que coisa linda! Você vai realizar o seu sonho, o seu desejo agora. Aproveite, venha pra cá, você pode ligar, tá? O endereço aqui é Salgado Filho 342, o telefone 28354766, ateliê Koinobori. Aproveite, venha, você vai sair daqui linda e casadíssima.